Fala aí, nação São Paulina, ligado aqui no canal SPFC 100%, aqui é o Benício e estamos de volta com mais um vídeo com as últimas notícias do tricolor do Morumbi pra você de casa. Nesse vídeo vou repercutir aí a entrevista coletiva de Alex, novo técnico do São Paulo. Também te conto que Daniel Alves esclareceu a polêmica sobre o uso da faixa de capitão no pulso e disse que quer evitar polêmicas idiotas, tá? Também vou te contar que o Caleri agitou a torcida São Paulina novamente, mas dessa vez a culpa é do próprio São Paulo, tá? Então, todos os detalhes nesse vídeo não saia por nada, São Paulo já tem proposta em mãos por atacante. E o tricolor perdeu um zagueiro no mercado, porém ganhou outro no elenco, que é o zagueiro em potencial e com potencial de venda muito alto. Então, pra você ficar por dentro de tudo que tá acontecendo, é só ficar até o final e não sair por nada. E se achar que merece, deixa o like aí nesse vídeo, tá ok? Tá vendo esses resultados aí? São os meus resultados com robô de vendas em apenas 3 dias, é isso mesmo. Em apenas 3 dias eu fiz isso aí. Se você quer resultados como esse, é só você clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e entrar em contato com a gente no nosso Facebook, que a gente vai trazer mais detalhes pra você sobre esse robô de vendas que é um sucesso. E pra você ganhar dinheiro com ele, você precisa apenas de um celular ou computador com conexão à internet e duas horas disponíveis por dia. É isso mesmo. E se você quiser um descontaço também com esse robô, um desconto aí, porque ele é pago, tá gente? Que é um bagulho muito bom e é pago. E se você quiser um desconto, um belo de um desconto, eu vou deixar o segundo link na descrição, que você vai ter um desconto aí de 50%, tá ok? Bora roda a venda, editor, e bora pro vídeo. Vamos ganhar dinheiro, galera. Alex foi apresentado oficialmente como novo técnico do Sub-20 do São Paulo hoje à tarde, considerando a entrevista coletiva. Além do Alex, também foi apresentado aí o PC de Oliveira, que será o seu auxiliar técnico. O Falação de Oliveira, renomado, né? Campeão com futsal, um baita técnico também, será o auxiliar técnico do Alex durante esse período aí. O Alex, gente, disse que não vai ensinar jogador a jogar e que a individualidade dos atletas aí vai prevalecer, tá? Isso que é muito importante pra gente, vai ser respeitada a individualidade deles, tá? Ele também disse que vem pra desenvolver os jogadores da base. O seguinte, em um dos trechos, abre aspas. Quando se fala em fluidez, uma das primeiras equipes que vem na cabeça é o São Paulo. O importante é, junto da comissão técnica, desenvolver jogadores que estejam capacitados a entender o que o Crespo pedir quando eles foram requisitados, fecha aspas. Disse Alex, que vai colocar aí o estilo de jogo São Paulo como um conceito pros meninos das categorias de base. Seja bem-vindo, Alex. E a comunicação do São Paulo precisa aprender mais, né? Porque poderia engajar muito mais pessoas na live de apresentação e tal. Mas é uma lentidão, parece que eles estão sendo dirigidos aí. Parece que a comunicação do São Paulo tem um véio de 80 anos lá dentro que não entende nada de rede social. É complicado, eu vou te contar. Bom, o São Paulo perdeu um zagueiro no mercado da bola. O zagueiro Sabino, em Santos, rescindiu com o Santos, com o Clube da Vila Belmiro, e acertou a sua ida para o Esporte Recife. É isso mesmo. E olha que tinha canal que estava dando o Sabino como certo no São Paulo, hein? Vou te contar, é sempre bom apurar antes de falar as coisas. Mas enfim, Sabino vai para o Esporte, ele inclusive recidiu com o Santos e aceitou reduzir o seu salário para ir para o Esporte. É isso mesmo. Lá no Clube Pernambucano ele vai ganhar menos do que ganhava na Vila Belmiro. São Paulo perdeu. E por que o São Paulo não se esforçou para buscar aí, é, quando estava o Sabino? Isso porque o Hernan Crespo está satisfeito com o que tem zagueiros no elenco. Sim, Léo Pelé está agradando, tá gente? E também tem aí a volta de um zagueiro que eu vou te contar já já. Mas também tem outro zagueiro que está agradando o Hernan Crespo, que é o zagueiro Luizão, nas categorias de base do São Paulo. São Paulo perdeu o Sabino, mas ganhou aí o Crespo é satisfeito e ganhou um outro zagueiro que eu vou te contar agora. O zagueiro Valsi está recuperado de cirurgia. Ele que estava lesionado, não joga desde janeiro do ano passado. Se recuperou e já treina normalmente com o elenco, é isso mesmo. Por isso que o São Paulo deu uma freada aí na busca para os zagueiros. Isso porque o Valsi está de volta. Aí tem o Luizão que eu falei, tem o Léo Pelé também que agrada, já tem o Bruno Alves e os outros zagueiros também. Então o São Paulo freou essa busca aí. O Valsi quer um potencial, um grande talento aí, que pode gerar muita grana ao São Paulo. Isso você pode ter certeza. Mas também é talentosíssimo, tá? Ele é talentoso, joga muita bola e vai dar o que falar ainda no São Paulo. Tomara que não se machuque novamente. Mas está de volta, está participando dos treinos e assim que voltar aos campeonatos, estará disponível aí para o elenco de Orna Crespo. Bom, o Daniel Alves resolveu abrir a bendita caixa de perguntas aí no Instagram. Aquilo que a gente sabe é que dá conteúdo, dá matéria pra gente. A gente adora isso. Mas às vezes vem polêmicas desnecessárias. E o Daniel Alves abriu essa caixinha de perguntas e quando questionado aí sobre aquela história de usar a faixa de capitão no pulso, quando é pra ser usada aqui, ele respondeu o seguinte, abre aspas. Também acho, mas antes de estragar a camisa, eu prefiro colocar ela no punho. O velcro estava estragando a camisa, mas agora pra evitar polêmicas idiotas, coloco ela por dentro. Fecha aspas. Polêmicas idiotas, Daniel Alves? Você acha mesmo que a gente está pegando no pé porque é algo bestinha ou porque é algo que não nos representa? Que não representa os capitães que a gente teve aqui no São Paulo? Você já viu o Rogério Senna usando faixa de capitão no pulso? Você já viu aí o Miranda usando faixa de capitão no pulso? O Cafu usando faixa de capitão no pulso? Eu nunca vi. Você já viu qualquer outro capitão aí do São Paulo usando faixa de capitão no pulso? Eu nunca vi. Você que estudou São Paulo e acha, você concorda com o Daniel Alves que isso é uma polêmica idiota? Deixa aqui nos comentários a sua opinião que eu quero muito saber. O Daniel Alves, escalado, ele é um poeta pra mim porque é melhor ficar calado porque ele fala muita groselha. Ah, mas estava estragando a camisa de São Paulo. É sério? Você vai meter essa? É sério isso mesmo? Ah, me poupe, né? Ah, vai contar a história pra Boidum. Quero que você coloque aí nos comentários o que você acha dessa história aí. Bom, vamos falar sobre Caleri. Mas agora a culpa não foi dele. A culpa foi do próprio São Paulo. É isso mesmo, gente. Sabe por quê? Porque hoje, faz cinco anos aí, da goleada do São Paulo por 6x0 diante do Trujillanos pela Libertadores na América de 2016 no estádio do Morumbi. O São Paulo sapecou. O Caleri, inclusive, marcou quatro gols nessa partida. E o São Paulo fez questão de comemorar. Os outros dois gols foram marcados por Kelvin e João Schmitt. Por sinal, foi um golaço do João Schmitt só pela jogada trabalhada, né? Baita gol. Mas, enfim, o São Paulo fez um post lá no Twitter e fez questão de ressaltar Caleri. O nome Jonathan Caleri até mencionou ele ali na publicação. E pronto. Isso foi suficiente aí para as viúvas do Caleri ressurgirem como nunca. Pedindo a sua volta. Volta, Caleri, para o São Paulo. Vem ser feliz no Tricolor. E como eu sou uma das viúvas de Caleri, com orgulho, né? Eu não acho ele um pátia de um jogador. Mas, pelo que a gente tem, eu acabo me tornando viúva do Caleri. Então, Caleri, vem ser feliz no São Paulo. Vem ser campeão no São Paulo. Pelo amor de Deus. Não fica perdendo tempo aí, não. Vem ganhar Libertadores com o Hernan Crespo. Como você mesmo disse, quem não gostaria de ser treinado por o Hernan Crespo? Foi você que disse. Então, vem em conta tempo para você ser treinado pelo Crespo, com um ataque ao lado de Éder e Luciano. Com você infiltrado ali como centroavante, cansando de fazer gols. É isso mesmo. Bom, a gente sabe que é muito difícil a volta do Caleri, a não ser por empréstimo. Ele se disse que é muito difícil por causa dos valores. Mas, a questão é, por empréstimo ainda dá. Então, São Paulo vai atrás? Será que São Paulo fez isso para chamar a atenção do Caleri também? Por que não faz sentido que você vai comemorar contra o Trujiliano? 6 a 0. Trujiliano. Quem é Trujiliano para você comemorar um negócio desse, rapaz? Ah, e o Caleri repostou essa publicação com o coração e com a bandeira aí, com as cores do tricolor do Morumbi. Volta, Caleri. Vem ser feliz. O que vocês acham, rapaziada? Quero trazer para vocês. É algo que surgiu. Não fiquem bravos comigo. Bom, São Paulo recebeu uma boa proposta pelo atacante Gabriel Novaes. O Bragantino quer contratar o jogador aí em definitivo. O atacante que está emprestado ao Bahia. Está como titular no tricolor de aço. Só para você ter uma noção, tá? A proposta deve ser analisada pela diretoria São Paulina, que irá responder nos próximos dias. Mas, como o São Paulo está precisando fazer caixa, acredito que irá aceitar essa proposta sim. E o Gabriel Novaes será o segundo jogador que será comprado aí pelo Red Bull Bragantino. Isso porque o Elinho, que está emprestado lá para o clube de Bragança, também será comprado em definitivo. Isso por, segundo o Carlos Belmonte, por 23 milhões de reais, que é o passe fixado em contrato, tá? Isso vai ser feito aí no final do ano, mas o Elinho será comprado sim. E o Gabriel Novaes também, né? São Paulo fazendo caixa aí com a molecada da base. E o Gabriel Novaes, quando acertar essa contratação aí pelo Bragantino, o contrato dele de empréstimo com o Bahia será rompido e ele vai para lá. Mas o mais curioso é que ele sairá do São Paulo sem jogar sequer uma partida como profissional. É isso mesmo, sem ter uma sequência. Ele que na Copinha foi muito bem, artilheiro em 2019 com 10 gols, né? É um negócio bem difícil de entender. Vai Elinho, vai Gabriel Novaes. Seria o Bragantino, então, um Ajax brasileiro? Quer levar todo mundo do São Paulo, pô? Estava lá até outro tempo. Ah, o Lucas Evangelista, que também é da base do São Paulo, né? Se não me engano está lá ainda, está por lá. O negócio está bom, hein? Vou te contar. Bom, é isso aí, rapaziada. A proposta chegou. Deve ser aceita. São Paulo deve perder aí mais um atacante, tá? Deixa o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like. Se inscreva no canal se não for inscrito. Ativa a Senega para receber as notificações. E chama a gente lá no Facebook. Ou já vai direto no link com desconto para você adquirir o robô, que vai ser uma máquina de vendas para você na internet. Vamos ganhar grana. Forte abraço. Até o próximo vídeo. E eu fui.